Música Terça na cozinha com o festival da maçã por aqui, dona Arlete. Já tem gente contando pra gente qual é a receita favorita feita com maçã. Tá chegando, mas você que tá aqui nos acompanhando agora também pode contar. Não mandou foto, não contou ainda, pode contar pra gente usando o nosso WhatsApp. A gente sempre tem o QR Code aqui na nossa telinha, tá? Inclusive aqui, ó, bem no cantinho da sua tela aí, que é o contato do WhatsApp do Vida e Saúde. Qual é a sua receita aí? Você faz com que frequência essa receitinha com maçã? Você entende a importância desse ingrediente, dessa fruta tão preciosa na nutrição sua, da sua família, dos seus filhos, dos seus queridos por aí? Hã? Conta tudo isso pra gente usando o nosso número de WhatsApp que é 129-8266-0004. Arletinha, vamos conhecer algumas das receitas favoritas do povo? Põe na tela, por favor. Olha a Deise. A maçã do amor. Maçã do amor. É a maçã do amor com caramelo de açúcar e maçã do amor com calda de gelatina pras pessoas que têm restrição com o açúcar. Nossa, eu nunca vi maçã do amor com calda de gelatina, mas tô aprendendo agora. Linda, Deise. O Reginaldo mandou, olha, adorei as fotinhas. Gosto muito de fazer torta de maçã com castanha do Pará. Nossa. Quérrimo. Obrigada, vocês que estão mandando. Podem trazer aqui pra gente as suas interações. Pode fazer pergunta pra Arlete. Ela já contou que a receita, uma das favoritas é um vinagrete, não, um salpicão? É, exatamente, de repolho com maçã. Repolho com maçã. Repolho é maionese, né? Repolho roxo ou repolho branco? O branco. Perfeito. Fica bem tropical. Muito bem. Essa é a flor de maçã que a gente vai fazer agora. Sugestão do nosso diretor, tá bom? Ai, amei, ficou linda. E a gente fez umas adaptações. Deu trabalho, Arlete? Não, ela é simples, você tem que achar o jeito, né? Essa é a ideia, ser simples. E aqui a gente vai estar usando pra essa receita, mais ou menos umas duas maçãs, tá bom? Massa folhada, depois a gente vai conversar sobre a massa folhada, tá? Massa folhada, suco de um limão, água, filtrado quanto vai bastar, duas colheres de sopa de açúcar demerara, melado de cana a gosto e canela em pó. É o que a gente vai usar nessa receita. Nossa, super pouco. Pra começo de assunto, a gente vai pegar essa maçã e... Vamos que cada um pega. Nós vamos fatiar e vamos colocar essa maçã no micro-ondas por três minutinhos, tá? Vamos lá. O que dá mais trabalho nessa receita... Você quer essa? Não, aqui tá bom. Eu vou cortar assim, tirar a semente. Você pode usar o mandolim pra cortar, tá, gente? Eu cortei, só que eu tive dificuldade pra finalizar. Então, você não corta muito... Eu queria mostrar que não pode ser muito fina. Ok. Porque dependendo da maçã, você vai... Não vai conseguir... Ela racha. Ela vai rachar, ela vai quebrar. Mas também não pode ser muito grossa. Nem muito grossa. Então, é... Lembrando que, ó, até aqui tá bom. Tá vendo só? Tá fininho, ó. Assim, ó. Isso, ó. Eu compado pela faca. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui de cima, ó. Aqui, ó, Max. Dá uma giradinha assim, isso, Arlete, pra gente mostrar, ó. Mais ou menos um pouco mais grossa que a espessura da faca, tá, gente? E o que acontece? Porque a gente vai precisar que ela se modele no que a gente vai fazer. Gente, é uma brincadeira. Muito legal essa receita. Então, no fatiador, você achou que não deu certo? Não. Pra mim, eu tentei. No mandolim, não deu certo. No fatiador, aquele fatiadorzinho que a gente tem de cortar legumes. Exatamente. E daí, não deu certo, tá bom? E a gente vai... Essa daqui vai ter que ficar preocupada. Faz mal. Ó, detalhe. Todas essas coisinhas que ficam aqui na maçã, Tedu, não joga fora. Sabe o que a gente vai fazer? Não. Chá. Ah. Então, assim, os retalhinhos você guarda pra você fazer chá. Lembrando que essas maçãs foram todas bem higienizadas. A gente tá usando tudo com casca, mas tem que lavar direitinho, tá, gente? Deixar um pouquinho de molho, sabe? Eu acho que é importante. É aquilo que eu falei, tenha sempre uma escovinha, uma bucha, só pra lavar legumes e frutas. Então, gente, ó, a maçã... Agora a gente vai colocar a parte mais... Essa quantidade aqui que a gente vai fazer pra dar tempo de mostrar. A gente vai colocar isso daqui, ó. Tá tudo cortadinho aqui dentro de um bowl. Ó, Tedu, simples de tudo, ó. Tá, o que você vai fazer depois de colocar nessa vasilha? Nós vamos colocar suco de limão. Nós vamos deixar isso macio. E vai fazer a diferença. Você pode pôr o suco de um limão aqui. Ai, mas como esse cheirinho do limão na maçã fica gostoso, né, gente? Eu falo que combina muito a... Ó, eu vou colocar água o suficiente pra cobrir. Ah, não tem muita água, não. E aqui, aquele açúcar... Se você não quiser colocar açúcar, não tem problema. Mas esse açúcar aqui vai deixar... Aqui, ó. Nós vamos deixar três minutos no micro-ondas. Que pode ser feito também na panela, né, Arlete? Sim, pode ferver. Mas se for ferver, toma cuidado. Tá vendo essas coisinhas aqui do... Da maçã? Eu tô deixando aqui nesse bowl, porque a gente vai usar pra fazer um chazinho depois. Hum... E o que você vai colocar nesse chazinho? Olha, aqui a gente pode colocar... Eu pensei nesse chazinho, a gente pode colocar essa maçã que a gente... A gente vai ter casca também de uma receita que a gente vai fazer. A gente vai poder colocar também o hibisco, acho que vai combinar. E um pauzinho de canela. Pronto, chazinho simples e gostoso. Agora, a gente vai fazer massa folhada. É uma coisa que eu quero muito ensinar aqui, sabe, Teru? Ah. O que tem, né, é a massa de uma forma que faz, que você faz com pouca manteiga. E o que você vai mais usar é o amido de milho. Sim. Tá? Então, a gente acha pra comprar no mercado a massa folhada, a gente acha naquele setor de congelados. Tá. Que você hoje encontra muitas marcas veganas, que é feito com manteiga vegetal, tá? Mas é uma coisa que eu não tenho o hábito de usar com muita frequência. Eu também não. Eu não tenho o hábito de usar. Mas é por isso que eu quero ano que vem, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem uma. Ano que vem o seu cardápio de terças na cozinha já está meio que organizado até o final do ano, né? Já, já, Teru. Eu vou pegar essa massa que está mais bonitinha. Ela vem, ela é congelada, tá? Você encontra na parte de congelado e você vai deixar na geladeira. Você tira do freezer e deixa na geladeira. E você pode deixar, assim, a noite toda. No outro dia, ela está descongelada. É, ela está bem geladinha aqui. Ou você pode, sempre faça assim, ó. Sempre deixe um plástico protegendo. Porque ela é muito sensível. Essa massa é muito sensível. E você pode deixar para usar, ó. Eu vou cortar essa massa. Ela vem em folhas ou vem em rolo, tá? Eu vou cortar uma aqui, que é o que a gente vai usar. Mais ou menos você... Aqui. É o que a gente vai fazer. Fez uma tira. É uma tira. A gente já fez a nossa flor. Aqui. Vamos ver aqui como é que está a nossa maçã. Está quase uma arlete. É, a gente vai escorrer, tá, Teru? Usar uma penida para escorrer. Se você tiver um tapetinho de silicone, você trabalha sempre em cima do tapetinho ou você mantém o plástico, tá? Aqui. Vou fazer essa mais fininha. Nós vamos pegar um pincel. Aqui eu queria dar uma ideia para você. Eu fiz com melado. Mas, Teru, você pode fazer isso. Sabe com o quê? Você pode fazer com geleia de damasco. Fica maravilhosa. O teste que eu fiz, eu fiz com geleia de damasco. Me engasguei aqui. Fica perfeito, viu? Com geleia de damasco ou a geleia que você preferir. E vai dar um contraste muito, muito bom com a maçã. Você vai usar essa vasilha aqui para mais alguma coisa? Não. Eu posso colocar aqui? Pode escorrer. Aqui também, ó, eu estou usando melado. Fica muito bom também se você usar o mel. Para quem não é vegano, pode usar o mel que fica muito gostoso. Mas, ó, eu te aconselho a usar damasco, gente. Fica muito, 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 muito bom. A geleia de damasco. E aqui você pode usar aquela geleia que você gosta de fazer, aquela sobremesa. Você pode esperar esfriar um pouquinho, tá? Ó, você vai colocando. Olha como é que eu vou colocando, tá? Ó. Nossa, gente, isso vai ficar bom demais. Você pode esperar. Por que eu precisei que ela cozinhasse um pouquinho? Ela está docinha, né? Com acidez. Porque a gente vai precisar que ela fique molinha. Ui, está quente. Está quente. Está quente. Diz que a cozinheira não... A mão não queima, né? Ó, eu vou deixar esse final aqui sem colocar, tá? Eu vou virar. Ó, nós vamos virar. Isso. Ó. Essa, ó. Estou virando aqui. Estou fazendo uma barrinha. Uma barrinha. Não tem problema se algumas escaparem. Não tem problema, tá? Tem bastante maçã aqui. Ela é artesanal, mas é divertido de fazer. Convida as meninas para fazerem com você. Você vai ver como elas vão gostar. Nossa, vão mesmo. Ó. Está vendo aqui, ó? Fiz uma barrinha, ó. E aí? Agora aqui, ó. Ah, ela vai fazer um caracol. Que é a própria rosa sendo formada. Você entendeu? Se eu colocar a maçã sem dar esse banhinho, não vai dar certo. Então, por isso que eu falo. A gente, às vezes, aprende umas coisas, vê na internet, não dá certo. Mas a gente tem que estudar. E aí, essa maçã também não pode ser muito fininha, porque senão ela vai despedaçar toda nesse cozimento. Porque a gente vai assar aqui agora. Você viu? Eu coloquei assim, melado com abundância, viu gente? Eu não tive dó de pôr melado, não. Ó. Olha que belezinha. Finalizou aqui, ó. Está linda. Você dá uma, ó. Uma ajeitada. Uma ajeitada aqui nas suas... Nas suas pétalas. Nas suas pétalas. Se você tiver aquela forminha de cupcake, sabe? De muffin. Você usa ela, aquelas pequenininhas de silicone também. Ó. Olha ali embaixo como é que ficou também toda caprichada, gente. Olha que fofo. Ó. Aqui, ó. Valeu, né, diretor? Ó. Ó. Olha que coisa linda. E é só isso, gente. Levou para o forno para assar. Se você não quiser, 25, 200 graus. Agora, caso você não queira levar no forno, você sabe. Para, Arlete. Você fez no airfryer? Em sete... É, teve duas que foram. Você está testando, então. Forno e airfryer. Em sete minutos, ela está assada, tá, gente? Então, assim... O que você faz no forno, você pode fazer também na airfryer. Vamos fazer mais uma? Ah, é. Tem que fazer o melado, né? Então, não esquece. Você põe canela também? Ou você põe canela aqui de cima? Para finalizar. Você pode colocar agora também, mas... É, você põe depois de assado. Mas vai dar um cheirinho bom. Eu não quis colocar antes de ir para o forno, para ela não ficar queimadinha demais, entendeu? Entendi. Ó, se você usar pouco melado, que é o ideal, ela não vai fazer aquela sujeirinha que a minha fez, tá? Agora só... Olha que brincadeira legal. Convida as crianças para fazer isso. Com certeza. Eu estou pensando com qual outra fruta que a gente pode fazer isso, hein, Teru? Olha, agora está chegando a época do pêssego, né? É, eu acho que também vai ficar legal com o pêssego. Com o pêssego em calda mesmo, né? Sim. Só que tem muito açúcar o pêssego em calda. Eu estava pensando meio que o pêssego em calda... É, mas eu acho que o pêssego em calda a gente não vai conseguir. Ó, gente... A receita é isso. Ah, é? Não pode colocar até o final, né, Arlete? É, o final aqui. Dobrou aqui. Dá até para dobrar com plástico e tirar, Arlete. Vamos tentar, ó. Aí, ó. Dobrou com plástico. O que você vai fazendo e quanto mais você faz, mais você vai pegando o jeito, tá? Não desiste, viu, gente? Aí, prontinho. Agora vai. E agora é só virar aqui, ó. Apóia esse dedo aqui, ó. Na primeira. Para formar aquele caracol, gente. Foi a primeira, minha filha. Agora, ó. Isso. Olha aqui. É uma terapia, viu, gente? Ah, e depois vê o resultado tão belo, tão bonito. É muito bom. É gratificante, viu? Olha aqui, eu falo. Essa terça é a terça na cozinha amassando o amor, literalmente. Essa é com amor. Com muito amor. Porque essa daqui, olha como ficou linda. É legal que elas ficam... Nenhuma vai ficar igual a outra. Eu gostei disso, ó. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Mas olha só. A que você tem lá na mesa, ela tá bem crescidinha. É porque eu fiz ela maior. Aqui eu fiz maior. Se a gente for fazer essa daqui, por exemplo, ela vai ficar bem alta. Entendi. E essa daqui, eu cortei uma... Eu achei até que essa massa, ela dava uma crescida. Não, ela não cresce, tá, gente? Ela não cresce. Tá. Ó. Vai fazer isso com toda a massa. Aqui, ó. Com todas as massas da receita. A sua forma deve ser untada, tá? Pra desgrudar, tirou. Assou, tira e põe numa grade pra esfriar. Matheus, essa aqui vai pra... Pra forno. Pra forno já. Depois que assar, aí vai polvilhar a canela, né, Arlete? Você pode pôr a canela, pode pôr o açúcar também. A canela fica muito bom. Aquela nossa ali, a gente polvilhou, sabe o quê? A gente colocou leite em pó. Leite de coco em pó. De coco em pó, exatamente. Que imita o açúcar de confeiteiro sem o açúcar. Pra imitar sem o açúcar, exatamente. Boa! Seguimos. Seguimos aqui fazendo mais essa tira de rosas de maçã, mas a gente precisa ir pro intervalo, porque tem outras receitas maravilhosas pra te ensinar aqui. Só que, antes do intervalo, eu tenho aquele lembrete especial do meu coração. Tá chegando aí, Arlete? O quê? O que é que vai ter esse final de semana? Ai, Messias! Messias, o verdadeiro sentido do Natal é o tema do Anjos em Ação, que acontece esse sábado, tá? 7 de dezembro, às 8 da noite, esse sábado. Não perde, não. A gente te espera aqui com uma programação linda, mas não só bela, com conteúdo que preenche o coração. Vida e saúde vai ali, volta já! Vamos ter torta de maçã por aqui, uma com creme e outra não. Tudo delicioso pra você. A gente já volta. A gente já volta.